Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. E se é a sua primeira vez por aqui, você que está vendo o dólar caindo, chegou num bom momento, hein? Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a média de preço do dólar dos últimos 10 anos. E essa tabelinha aqui que vocês estão vendo é uma tabelinha que eu já faço há alguns anos, pegando aí a média dos últimos 10 anos. Então eu sempre tenho como referência o prazo de 10 anos de investimento no exterior, porque em 10 anos acontecem muitas coisas. E eu praticamente, quer dizer, eu praticamente não, eu ainda não tenho 10 anos de investimento no exterior. Comecei em 2016 e mesmo assim já tem bastante coisa aí para comentar nesse período. Então é muito difícil até a gente encontrar alguém que já invista no exterior há mais de 10 anos. Tá bom? E aí eu estou trazendo, então, aqui para você que ainda não começou, né? Argumentos para que você pense para os próximos 10 anos. Se nós vamos estar melhor, se nós vamos estar pior. Tá legal? Então, e para você também que já está acostumado a vir por aqui, já conhece essa planilha, já acompanha essa série aqui do preço médio do dólar dos últimos 10 anos, seja muito bem-vindo também. Não se esqueça de dar o like e de comentar aqui embaixo no vídeo, compartilhando também com os amigos. Bom, então vamos dar uma olhadinha, olha só. Eu fiz essa média aqui dos últimos 10 anos, mas estamos pegando no meio do ano, né? Estamos aqui agora em junho, então eu já coloquei o valor aqui, tá bom? Olha só. Se você quiser essa planilha aqui também, não tem problema, bota aqui nos comentários que eu disponibilizo ela para vocês, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Na verdade, eu peguei o preço médio do dólar dos últimos 10 anos e fui pegando o preço do dólar lá no site do Banco Central, tá bom? Do primeiro dia útil do mês. Então, peguei aqui desde 2009 até 2018, que a gente fechou 10 anos, né? De janeiro de 2009 e até dezembro de 2018. E fomos colocando a correção da inflação brasileira, tá? Então, aportando mil reais todos os meses, ó, religiosamente. Quando vir o ano, eu pego a inflação do ano de 2009 aqui, ó, do ano que passou, corrijo e aporto o ano seguinte, tá? Então, foi para mil e quarenta e três e dez, inflação de cinco vírgula nove, corrigi aqui este valor e aí deu sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos, soma aqui e assim vai durante os dez anos, tá? E o preço do dólar, recordar é viver, né? Então, a gente está aqui, ó, em 2009, isso porque eu fazia antes de 2009, aí depois nessa tabela aqui completa eu deixei só de 2009, né? A gente tem dólar a dois e trinta e dois, dois e trinta e quatro, dólar a um e setenta e seis, a um e setenta e três, a um e setenta e dois, né? A um e sessenta e oito centavos, olha aqui, ó, a um real e sessenta e um centavos, a um real e cinquenta e sete centavos, acho que esse aqui foi o mais baixo, tá? Então, lá em 2011, a gente tinha o dólar a um real e cinquenta e sete centavos. Chegamos a ter o dólar, né? Então, aqui a planilha, essa planilha aqui do lado, então eu excluí o ano de 2009 para acrescentar o ano de 2019 aqui embaixo, tá? E assim fui fazendo sucessivamente. Então, a gente já chegou a ter o dólar mais alto aqui, né? Na época da pandemia. Então, quando a gente pega aqui embaixo, ó, é 2020, ó, época da pandemia, né? Então, o dólar começou ali o ano com quatro reais e três centavos, mas depois nós tivemos dólar a cinco e sessenta e nove. Deixa eu ver se teve alguma coisa a mais aqui para 2021, que é aqui, ó, cinco e sessenta e oito, cinco e sessenta e sete. É, eu acho que o mais alto mesmo registrado oficialmente é cinco e sessenta e nove. Claro que na hora de comprar, né? Ainda tem os prédios e tal, enfim, chegou quase a seis reais. A Bili ficou lá nos seis reais, mas não foi lá, não. Bom, e aí, então nós temos essa disparidade, né? Em 2009 aqui, aliás, em 2011 a gente tem dólar a um e cinquenta e seis. E aí, em 2020, a gente tem dólar a cinco e sessenta e nove. Olha só que bela diferença, né? E como que fica o preço médio, né? Então, se a gente pega lá em 2018, não estamos falando de muito tempo atrás, né? Estamos falando do final de 2018. O preço médio do dólar é de dois e cinquenta e cinco dos últimos dez anos. Quando a gente vai para 2019, que a gente descarta o ano de 2009 e acrescenta o ano de 2019, o preço médio já pula para dois e setenta e quatro. Depois, quando a gente descarta o ano, né, de 2009, aliás, de 2010, começa em 2011, ainda tem dólar a um e cinquenta e sete, ó. Quando a gente começa em 2011 e soma aqui, acrescenta o 2020, que foi pandemia, com dólar a cinco e sessenta e nove, olha o salto que dá na média dos últimos dez anos. Pula de dois e setenta e quatro para três vírgula zero e oito, né? Tudo, principalmente, esse ano inteiro aqui que pesou. Quando a gente pula de novo, a gente exclui o ano de 2011, que é aquele ano cheio de dólar mais baixinho, a um e cinquenta e sete, por exemplo, né? E fica só o ano de 2012. E aí a gente acrescenta o ano de 2021, com dólar também o ano inteiro na casa dos cinco reais, ó. Aí a gente explode o preço médio dos últimos dez anos para três e quarenta e cinco. Perceba, pessoal, o mais alto que nós tivemos em 2021 foi aqui cinco e quarenta e sete. E aí, não, cinco e quarenta e oito aqui, ó. E aí nós tivemos cinco e quarenta e nove em 2020, né? Foi aqui que começou a ficar tudo acima de cinco, tá? E ainda assim temos um preço médio de três e quarenta e cinco. Mas quem começou um pouquinho antes, teve preço médio de três vírgula zero oito, terei dois pontos e setenta e quatro e dois pontos e cinquenta e cinco, metade do valor que estava aqui negociando em 2020 e 2021. Vamos agora, então, para os seis meses desse ano, né? Então tem aqui em 2013 e 2022, agora eu coloquei em 2013 e 2023 porque eu comecei em julho de 2013, não está de janeiro. aí depois quando chegar no final do ano eu atualizo e fica tudo igualzinho aqui, né, eu tenho até que fazer uma correção aqui nesse aqui, depois tirar esse dezembro de 2012 ali e, bom aqui a gente consegue perceber, como a gente excluiu o ano já de 2009, 2010 2011, onde tinha dólar muito baratinho em 2012 agora o dólar mais barato que a gente tem na nossa planilha é de 2 e alguma coisa 2,23 aqui 2,20 aqui ainda em 2014 então pra você que já começou em 2013, já começou a comprar dólar bem mais caro do que quem começou em 2009 10,11, né então, fazendo o mesmo comparativo aqui, corrigindo a inflação, percebam que a gente teve uma inflação de 10,06% aqui e outra de 10,67% em 2016 eu vou mostrar isso aqui numa tabela ali melhor então, agora em 2023 apesar de estarmos vendo o dólar baixar bastante esse dólar só tá baixando bastante aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês verem ó esse dólar só tá baixando bastante aqui, ó tá? quando a gente coloca aqui de 2 de maio de 2023 só mês passado, hein? também junho o dólar tava em 5,03 ó 5,02 5,01 ele já vinha baixando tá? aí em maio a gente teve dólar a 4 e alguma coisa e agora em junho né é que a gente tá tendo o dólar abaixo de 5 de novo e até fazendo 4,77 aqui ó né ó o último que a gente tem aqui é do dia 23 do 6,477 só que pessoal aqui eu vou mostrar pra vocês né aqui tá dentro do mês né então o dólar ele tá baixo no mês de maio e no mês de junho a gente não faz aporte todos os dias a gente faz aporte uma, duas, três vezes no mês no máximo ali né dependendo se você tem recebe um dividendo e aí você recebe resolve comprar dólar ou enfim né pra poder aproveitar esses preços mais baixos aqui mas o nosso estudo é de uma pessoa comum que recebe o salário e tal e faz o seu aporte ali uma vez no mês então a gente pega o dólar do primeiro dia do mês aqui né e quando a gente pega o primeiro dia do mês de maio e pega o primeiro dia do mês aqui ó de junho é 5,03 tá então apesar do dólar tá baixo aqui ele acaba que não impacta tanto assim pra esse longo prazo aqui por isso que na nossa planilha ainda em 2023 toda ela tá com dólar acima de 5 né quando virar o mês agora né provavelmente o dólar vamos ver se o dólar permanece abaixo de 5 e aqui vai entrar julho e aí vai entrar abaixo de 5 aqui só agora vai entrar abaixo de 5 tá bom e aí pra onde foi o preço médio 3,93 tá então nós saímos de um preço médio de 2,55 pra 3,93 então o preço médio tá subindo né porque aquele dólar de valor baratinho já ficou pra trás com isso nós teríamos investido né quem começou aqui em 2013 né foi assistindo o vídeo e tal começou a investir no exterior quer dizer começou em 2013 2013 aqui tem preço médio do seu dólar de 3,93 e desembolsou 163 mil reais quase 164 mil reais né fazendo aquele aporte e corrigindo a inflação conforme eu comentei aqui tá quando a gente pega tudo que foi investido e multiplica pelo preço do dólar então tá aqui ó eu tenho os 163.900 que eu coloquei do meu bolso nos últimos 10 anos e divido aqui pelo dólar né agora de 5,03 então eu tenho 32 mil dólares eu juntei em dólar 32 mil dólares tá se eu pego o que eu juntei aqui ó e quer dizer se eu pego o que eu juntei não né agora quando eu venho aqui para a conversão do dólar né porque mil reais aqui dólar a 2,23 me deu 448 dólares já com dólar a 5,69 aqui ó vamos dar uma olhadinha lá aqui ó 5,69 eu botei 1.477 dólares reais ou seja eu aumentei aqui né em 47% o meu aporte mais quase metade né o que foi e que virou dólar foi quase metade então somando tudo isso daí eu teria juntado então 43 mil dólares tá bom vamos só recapitular 163 mil reais de aporte no dólar de hoje de 5,03 o dólar mais caro que tem minha carteira vale 32 mil dólares mas ao longo dos 10 anos eu acumulei 43 mil dólares porque o preço do dólar foi variando tá então o acumulado em dólar teria sido 43 mil se eu pegar os 43 mil que é o acumulado e multiplicar pelo dólar de hoje eu teria 216 mil reais tá pegando essa diferença do que eu aportei pro que eu teria hoje se eu pegasse todos os dólares que eu comprei nos últimos 10 anos e vendesse tudo hoje eu teria um um lucro de 52 mil reais nos últimos 10 anos vamos fazer uma comparação então aqui com todos os anos olha só tem essa planilha aqui então em 2018 eu teria investido 158 mil 2019 148 20 148 21 148 variando um pouquinho ali né 2022 eu teria investido 158 mil e 2023 até agora 163 mil a média do dólar dos últimos 10 anos conforme eu mostrei né então ela foi subindo sempre subindo aí a gente vê né pô o dólar caiu vou esperar cair mais pra poder comprar pode ser que caia pode ser que não o dólar subiu não vou comprar vou esperar ele cair pode ser que ele não caia e aí o preço médio né vai subindo então o total comprado em dólar olha só na nossa primeira simulação né que os 10 anos termina em 2018 nós teríamos investido 158 mil e teríamos comprado 64 mil dólares por que 158 mil e aqui 148 porque a gente tá corrigindo pela inflação brasileira e aí a gente começa a tirar inflações mais baixas então aqui teve uma inflação de 4,31 né essa daqui pro ano seguinte some e fica de 5,9 e aí entra mais uma inflação aqui embaixo que né foi mais alta ó a de 2,95 ela sobe e entra a inflação de 2019 aqui que é 3,75 então a inflação ficou maior quando a inflação fica maior a gente corrige o valor de toda a tabela e acaba tendo que botar mais reais tá bom porque a nossa inflação vai corroendo o nosso poder de compra e aí percebam que ano a ano eu tô comprando menos dólar olha só né eu posso até fazer um aporte mais ou menos regular mas consideravelmente a queda na compra de dólar porque o dólar no longo do tempo ele vai aumentando de valor ele pode variar no mês como eu tô mostrando ele pode variar no bimestre até no semestre pra baixo né vamos botar essa variação negativa aí mas nos últimos 10 anos é muito difícil o dólar permanecer caindo né aqui do lado então a gente tem a variação então é no primeiro nos primeiros 10 anos ali terminando em 2018 teria comprado 64 mil dólares já em 2019 teria comprado 60 mil menos 5% já em 2020 que o dólar subiu bastante teria comprado 54 mil quase 55 quase 10% de queda em 2021 48 mil uma queda de 12% em 2022 44 mil em 2023 agora que a gente tá fazendo no meio do ano 43 mil dólares quando eu pego o que eu teria comprado em dólar e converto olha só a gente tem aqui que em 2020 né que a gente teria comprado 54 mil dólares a gente teria 290 mil reais porque isso porque o dólar tava quase 6 reais então eu pego isso aqui multiplico por quase 6 reais 5 e alguma coisa que é o preço do dólar no fechamento de 2020 e dá 290 mil reais convertendo então pra reais e vendo o quanto que foi o ganho então a gente tem que o ganho foi aumentando aqui né apesar de eu estar comprando menos dólares quando eu converto pra reais foi aumentando então eu comprei 64 mil que me daria 247 mil reais no ano seguinte os 60 mil dólares me daria 256 mil reais depois em 2020 54 mil dólares quase 55 que me daria 290 mil reais uma alta de 13% né e depois o dólar né deu aquela estabilizada barra caída eu comprei menos dólar e 271 mil reais aí aqui já começou a diminuir 44 mil dólares 226 mil reais e agora 43 mil dólares 216 mil reais tá então já deu uma queda aqui em reais o cenário de maior lucro em reais digamos assim foi em 2020 né que a gente teria comprado aí considerando os últimos 10 anos 54 mil dólares e poderia ter visto a 290 teria um lucro de 141 mil reais tá bom aqui embaixo então tem um gráfico só pra mostrar isso né nos anos então aqui a gente tem o total investido e o total comprado né e aí a gente consegue perceber que ano a ano aqui ó vem diminuindo o total comprado em dólar mas o total investido acabou aumentando aqui tá a inflação aquilo que eu comentei então em 2009 a inflação foi de 4,31 em 2010 foi de 5,9 aí a gente teve ali próximo do período do impeachment né da Dilma 10,67% olha só a subida de juros de 2014 pra 2015 lembrando de 2013 pra 2014 teve eleições né e aí o que acontece muita coisa fica maquiado pra poder né se reeleger e aí a inflação subiu pouco até né agora depois que foi eleito aí ele largou né a mão não tinha mais como segurar quase dobrou subiu 66% a inflação nossa subiu 66% de 2014 pra 2015 aí depois teve impeachment e tal aí entrou o Temer deu uma segurada caiu de 10,67% até 2,95% né depois nós tivemos aí eleição do Bolsonaro é parecia que ia manter estável até a gente ter a pandemia que afetou o mundo inteiro né e aí tivemos a explosão de novo em 2021 para 10% mesmo assim pós pandemia não foi igual ao período aqui do impeachment né e aí caiu para 6,85 5,80 e aí estamos agora aguardando né vamos ver como que vai ficar então isso daqui que está impactando o nosso aporte tá conforme eu mostrei e olha só que amplitude da nossa inflação então ela já chegou aqui a 2,95 aqui embaixo né e já chegou a quase 11 então percebam o quanto a nossa inflação faz né o nosso dinheiro no determinado momento eu não vou nem dizer valer mais porque né é muita coisa cotada em dólar tá então a inflação aqui ela ela corroeu pouco menos né correu pouco aqui a nossa porteira de compra aqui extrapolou depois caiu e agora a gente está de novo nesse período aqui vamos ver o que vai acontecer daqui pro ano que vem tá bom bom é bastante informação né essa tabela aqui eu vou atualizando ela sempre isso aqui é pra mostrar pra vocês né que é uma regularidade uma disciplina nos aportes né no longo prazo é benéfico pra gente pelo menos é a conclusão que eu tiro quando eu estudo né a compra de dólar dos últimos 10 anos é eu acho até que eu vou fazer depois bota aí nos comentários sugestões tá vou pegar dos últimos 15 anos depois e aí eu vou pegar esses valores de dólar aqui baixinho né aí será que se a gente tivesse comprando dólar todos os meses religiosamente há 15 anos qual que seria o preço médio do nosso dólar hein será que a gente ainda estaria ali na casa dos dois alguma coisa três como é que tá né lembrando que se você vai mandar dinheiro pro exterior a gente tem então aqui uma parceria com a remessa online que dá 15% de desconto na taxa de envio e você acaba aqui com dólar né agora que tá em 4 aqui ó 4 e 77 né você vai enviar o dólar vai enviar dinheiro para o exterior tem o spread tem o IOF tem aquelas coisas todas você ganha 15% usando o cupom investir no exterior tá bom ou então clicando no link aqui na descrição e se você quiser pode me pedir também lá no Instagram arroba como investir no exterior e eu passo o link pra você e você manda dinheiro pro exterior com 15% de desconto fazendo o preço médio do dólar cair mais um pouquinho tá legal bom pessoal então é isso deixem aqui nos comentários aí dúvidas e sugestões se encontrar algum erro ou não se você quantos anos você investe compartilha esse vídeo com seus amigos não esqueça de dar o like e até o próximo vídeo e aí